Boa tarde, galerinha tops do pedal Está eu e o Fernandinho de novo aqui Pessoal na área, se derrubar é pena Que hoje mais uma resenha Hoje Hoje é sabadão Ei bicho, mas hoje está um sábado diferenciado, né? Hoje, esse dia... Estamos saindo para pedalar de noite É mesmo, são quatro horas e oito minutos, viu? É a rádio, é? Para estar anunciando a hora Mas vamos ali, sem destino Para o lado ali da guaioba Vamos ver se vamos até o casarão, né? Vai depender dele, se ele não quebrar no meio do caminho Aí nós bota lá Fernandinho hoje está feliz com a bike nova Né? A bike do homem toda revisada, olha aí Uma cano dele aí E pessoal, vocês que estão nos assistindo Quero dizer que ele está vendendo, viu? Qualquer cinco mil e quinhentos reais A bike é sua Viu? A bike é sua Cinco mil e quinhentos reais, a bike é sua Ele está vendendo aí É uma cano dele, K9 Viu? Eu não estou sabendo disso não Sabe do meio, deixa eu não passar nada Fala, eu estou atalhando isso Só continuando aqui, galerinha Porque eu tive que dar uma paradinha aqui Meu bichinho aí está querendo vender Então caso quem quiser comprar a bicicleta É só falar aqui nos comentários que dá certo, viu? É... Fernandinho, ele está... Está aí com noventa e oito quilos Quero Está bem Noventa e oito quilos Não, a pesada deu cem Mas não se pesa, macho Depois do almoço não O peso correto é de manhã Depois que você acorda, aí sim Viu meu bichinho? Então diga aí para o pessoal aí que você vai dar um girozinho Hoje está animado, está com... Está fora de si Você está invocado Diga aí Ele tirou a bicicleta Depois dá uma chifada de fazer Gastado quatro mil reais na manutenção Ele tirou a bicicleta hoje da revisão Quando chegou lá ele teve uma surpresa Parece que eu estava entrando dentro do tribunal Ali do fórum Do fórum Mas por que? Porque o cara condenou foi tudo Eu virava para o lado e ele estava condenado Eu virava para o lado e ele estava condenado Eu estava morrendo desde que saia dali algemado Ele condenou o campo, condenou o cassete, condenou os rolamentos O rolantec Daqui a pouco vamos sair daqui condenado também algemado Aí o cara disse, deu mil reais Ele disse, pode ficar com a bicicleta para você A bicicleta é sua É isso aí galerinha, vamos ali, viu? Lá na frente tem mais vídeo aí, viu? Valeu galera É nóis, fui! E aí galera, toque o pedal O que é que tu está se reclamando aí? Estamos saindo aqui, gente Do condomínio e ele está se reclamando todo o tempo O que é que tu está se mal dizendo aí? Eu estou aqui ainda me equilibrando Oxe, batalha O que foi de outro? Ele tem, são, ó 4h13, 4h14 agora E o homem está meio... Não está afim de pedalar não, viu? O que é que vocês estão achando aí do Fernandinho hoje? O que é? O que foi de outro? Ele entrou no tribunal hoje sem saber, gente Ele... Aí está aí, triste, olha Oh meu Deus do céu Olha, batendo foda É isso aí galerinha, vamos lá Vamos embora, viu? Agora é força, agora não sozinho, agora retado E vamos ali pelo menos tomar uma aguinha de coco ali Lá no seu Raimundo lá do... Da Guaiúba Pelo menos para a gente tirar uma resenhazinha É nóis Olha aí galerinha Oi meu bichinho Oi Meu bichinho É nóis meu menino Hoje eu estou morto Olha o Fernandinho aí, ó Fernandinho está atleta menino hoje Ai Olha o capa bicho, está aí Está aí É nóis, Fernandinho Olha aí galerinha do Tau Superdome Estamos aqui no seu Raimundo do coco O homem é estourado O homem é estourado Seu Raimundo, o senhor lembra da vaca mojada que você ouviu? Olha o seu Raimundo aí Seu Raimundo, o senhor viu uma vaca mojada por aí? Passou por aí, ó Passou por aí Está ali a vaca Oê rapazinho? Está ali lá, vaca mojada, ó Eu perguntei se ele tinha visto uma vaca mojada Aí ele disse que ele passou por aqui, ele... Que é isso? Ei, ei A média lá, a média, ó Fala meu Deus do céu Está dando 33.5 32 de... De quilômetro Passando pelo Luizão ali O Luizão todo besta Nem convida, né Luizão? Beleza, viu? Fabinho, o que é que você tem a dizer, Fabinho? Ó Abença do papai Olha aí, viu os coquinhas agora? Me dê um coquinha aí, meu garoto, me dê Como é que o meu filho está? Meu filho, me diga aí Estou em pé Está em pé? Ele arruma até o casarão ali Vai ao casarão? Calma Mas tu bota em casa ainda hoje? Bota, né? Bota Fala, a gente não estava suando, mas que tampa de chaleiro O que foi que é? Retenção de leito Ah, entendi Retenção de leito E hoje? Você está disposto para pegar lá hoje? Não, estou não Eu vim teimoso Meu vim teimoso É isso aí, galerinha Vamos Segundo ele, nós vamos ali na frente ainda Não sei, né? Meu lado baiano Meu lado baiano está Meu lado baiano está Pedindo para eu ir Para casa Mas vai depender se você já paguei R$3,00 Eu estou vendendo até os cocos agora do seu Raimundo É isso aí Seu Raimundo, o senhor está rendindo de que? Onde é que o senhor está rendindo? Está em Delgado Estava o que? Delgado O que é isso? É, seu Raimundo O que é Delgado? O que é? Eu estou mais Delgado O que é Delgado? É o que? Mais magra? Não sei, só Delgado Só Delgado Rapaz, tem uma turma aí grande aí Estão indo ali Sentindo Redenção ali O pessoal Não sei se eles vão até o baú Não sei que turma é essa Não sei que eles estão indo Tudo de MTB Só eu meu bichinho aqui de Speed E já vi o senhor Raimundo Vê ele rir, ó Ele vai dar uma risada agora E aí, senhor Raimundo Como é que eu estou? Tomar o que mais Delgado? É mais Delgado Vamos dizer que é magro Aí é? Ele está mais magro, não é senhor Raimundo? Perdeu seis quilos, senhor Raimundo Seis Eu limitei Olha aí, seis quilos Se a gente perder ele pode encontrar, né? Olha aí, ó O senhor Raimundo Ele estava aparecendo uma vaca atolada, não é senhor Raimundo? Agora está mais magro o bichinho Não tem jeito que deixar a barba crescer É aquela barba... Não, se ele deixar a barba crescer Ele não pedala comigo, não O senhor Raimundo Ele está com uma máquina agora Olha ali a bike dele Uma máquina, olha aí, ó Olha aí, ó Aqui Fui monar, fui revisando essa bicicleta Sabe como é que eu gastei? Olha o ladainha, meu Deus Olha o ladainha É uma ladainha que esse rapaz está Vai ser contado nem por fora O cara é condenado Olha o Luizão, rapaz Olha o Hulk Ei, estou gostando não Você nem chama a gente para pedalar, rapaz Por quê? Por quê? Porque, cara Convida, cara A gente vem só girando, mano Só girando, irmão Só girando Que isso, rapaz Olha aí, ó O Luizão, ó Chegou Deixa aí, ó Os encontram, os encontram Olha aí, viu? Tá rindo de que, Zé? É isso? O Ramon, o senhor tá rindo de que, Zé? O senhor tá rindo de que, Zé? O senhor tá rindo de que, Zé? O rapazinho aqui, né? Ele votou, né? Ele votou, né? R$1,000 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 Voltou o quê? Eu fui revisando minha bicicleta O meu pai, o oficina, lá perto da casa dele Tá tudo bem Aí, o Dano Fui revisando a bicicleta, sabe? Tá sendo gravado aqui, viu? Tudo que vocês falaram Estão tudo gravando Sabe o que eu gastei? Diga R$1,000 Deixa eu mentir, não R$1,000 R$1,000 Seu Raimundo, ele ainda tá com a salada aí? Ainda aí, senhor Raimundo? Revisão do carro Ele até ainda conheci Vai lá aí Aí, o meu palestrador deu por 4 mil Gastou mais mil de revisão E ainda não ficou boa, viu? Ainda falta dois eixos E a Claudiana vai ver esse vídeo, Claudiana Vai aí mesmo, pior que ela vai Minha filha Diga aí, vai Diga pra ela Diga Ele vai cortar essa parte aí Vou não Vou cortar não Vou sem editar Vai ficar aqui Diga, dê um recado pra ela Não, minha filha Só brincadeira, viu? Não foi mil reais, não Vai, meu filho Manda um recado pra ela Que ela tá em casa Dê um beijo pra ela Um beijo pra ela Um beijo pra você, meu irmão E pra Ceciliazinha É, e pra Ceciliazinha É, e a baixa? Tá boa? Tá só o filé Gastou quanto nela? Dinheirinho aí, um trocado aí Não quer mais nem dizer quanto foi, ó Não quer mais nem dizer quanto foi Eu gastei 700 a primeira vez Aí eu disse pra ela, né? Foi 3 dias de beijo Ei, ela tá aqui, viu? Ela tá aqui no meio aqui, ela 3 dias de beijo Ela tá aqui no meio Aí agora mais 300 e pouco Eu nem falei Nem vou falar Mano, ele já falou, meu filho Você já falou, meu bicho Você vai editar, meu chato Editar, é? Eu vou editar Tu vai ver lá no grupo lá Você vai editar Eu vou trocar aqui Olha as motos do homem As motos Eita, porra Só máquina, menino Rapaz, o Luizão Ei, o Luizão é uma cebola, viu? Nem chama, não ganha não Ganha não, obrigado Mil reais Oh, meu Deus do céu Rapaz, é um ano e dez meses parado Vim pedalar hoje com esses meninos aqui Tá aí, ó Todo mundo feliz É um ano e dez meses É um ano e dez meses parado, é? Ei, um ano e onze meses completo Outro mês, é? Um ano e onze e meio Mas é dia três Um ano e onze e meio Tá voltando o tempo Ei, um ano e onze e meio parado, rapaz Um ano e onze e meio É o fim, rapaz Oh, meu Deus do céu É um ano e onze e meio Seu Raimundo Seu Raimundo Eu fiz um ano e onze e meio parado Seu Raimundo Sem pedalar Olha aí, olha aí Um ano e onze e meio Ei, cadê a água, mano? Oxe Pagou já? Eu fiz um ano e onze e meio Ei, eu paguei já as duas coca, homem Pois tem E tu não pagou água, não? Vai ver Pagou e tão pronto É só um Não é mais aí Tão pronto, é só O Raimundo, homem tá quebrado O Raimundo, homem tá mais quebrado que a Rui Terceiro Eu peguei e fomei já quebrado e depois dá uma espantada Desce Uma espantada vai quebrado Eu sei quando a sua mulher vê assim, bicho Tá agarrado Tu vai ver Ei, eu tenho que gerar conteúdo pro meu canal no Youtube O senhor já tá famoso lá no Youtube, viu? Tá Tá, eu filmo o senhor Ei, tu pagou as duas águas De novo De novo Eu já paguei o corpo Menino, homem Quanto é as duas águas? É, olha Até o senhor Raimundo tá com pena dele, olha o Raimundo Mas o Raimundo tá tirando onda, mano Seu Raimundo, diz aí quanto é água Me deixa só dois realinhos, você tá quebrado Tu tá quebrado, homem, olha aí, homem E agora, homem, tu tá quebrado Ei Oh, meu Deus do céu O cara do coco vendeu a prensa de custo pra ele Pessoal O cara do coco vendeu a prensa de custo pra ele Ficou com pena dele, olha aí, olha Que boa Se ele passar mais meia hora aqui O senhor vai dar o carrinho de coco pra ele vender Aí Aí quem quebra sou eu, viu? Galerinha, é isso aí Tamo junto, misturado, viu? Valeu aí a todos aí que assistiram até o final Hoje foi só um girozinho de leve Luizão aí com trampo ele no meio de caminho Seu Raimundo aí Seu Raimundo tá famoso aí no canal no Youtube Aí a vaca tolada aí gastou mil reais E aí Ei, mas ele tá maguinho agora, tá mais vaca tolada não Ele tá aí Tá todo bonitão Seis quilômetros, seis quilômetros Todo cabelo tirou a barba Olha, ele fez a sobrancelha, seu Raimundo Olha aí, olha Ele fez a sobrancelha, quer ver? Se eu mostrar aqui pra um pessoal Veio, olha Rapaz, rapaz, rapaz Ele fez a sobrancelha Ele fez a sobrancelha A sobrancelha A sobrancelha, querendo que tá fazendo a sobrancelha Se tu ver, machete, é bem na régua Ele faz bem aqui, ele corta aqui, olha Ele diz que se deixar vira... vira o que? Lubisome, é? Lubisome, é? Se deixar... Vem cá Vem cá Ei, mostra aqui pessoal, entendeu? Vem cá, você é ciclista, mas ciclista Se deixar aqui, emenda Aqui, olha É, emenda Aí ele... todo aquele corte de cabelo, ele tira na régua, olha aí, olha Ele está todo descendo de leve, descendo de leve E o Fábio? O Fábio é meu menino O Fábio manda um recadinho pra ele, nunca mais ele... Ele está tirando sol, viu? Está tirando sol Foi para o Beach Park Fábio, eu estou sabendo que você está treinando sozinho, viu? Esse é pra ele pegar, viu? Lá em cima Lá em cima E o Fabrício também vai ter esse, viu? O Fabrício também vai E o Sr. Raimundo, vai também? O Sr. Raimundo, vai não O Sr. Raimundo vai ficar por aqui, irmão Leva água, mano Quero não, pode beber água, é só Não Quero não, eu não bebo água não Ei, eu disse... Opa Ei Ei, meu bichinho, olha Meu bichinho Ei, tu pediu não, né? Ei Está funcionando, mano Ei, mano Vem cá 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 Oxe Cadê o Luizão? Cadê o Luizão? Cadê o Luizão? Ali o pessoal, o Luizão deve estar pra ali pra dentro Ei, o que você tem a dizer aí, o pessoal sobre o pedalzinho de hoje? Pessoal, hoje foi só minha parte de colar a musculatura Só resenha Foi muito bom, só resenha, viu, pessoal? Esse menino estava se peidando aqui, redorrento, viu? Meu Deus do céu Mentira, é só... Pra vocês ficaram em casa Cara A gente deu só um pedaço Eu, o Fábio não ficou em casa não, o Fábio O Fábio ficou não? Foi pra onde? Ele... Está indo pro Beach Park Fabinho, deixa pra ir pro Beach Park terça-feira com a gente Que aí eu te quebro lá, viu? Lá, subida Vixi Tem uns urugulhos ali Vai pousar ali, sai daqui, mano É isso aí, galerinha Tamo junto, viu? Obrigado aí por todos Aqui é só resenha Saudável É só pra descontrair Pode Pra todos vocês Vou comer o que, mano? Valeu, pessoal Não, não